Bom, eu sou o Rodrigo Brine, diretor-presidente aqui da Tulipa Agropecuária e para nós é uma honra falar dessa parceria com a Central Leilões, a Central Leilões que respeita o trabalho da Tulipa e aposta no nosso trabalho desde a nossa primeira edição de leilão, mesmo quando a Tulipa ainda não era tão conhecida a Central Leilões através do Lourenço, do João Campo, do Guilherme e toda a equipe apostou no trabalho da Tulipa Agropecuária, apostou no projeto da família Tulipa Agropecuária e hoje a gente já estamos juntos aí há 10 anos e se Deus quiser vamos ficar junto por mais décadas e décadas poder levar para o pecuarista aquilo que tem de melhor de genética, aquilo que a gente produz de melhor aquilo que a gente busca de melhoramento genético no Nelore ano após ano. Essa é a parceria de sucesso já consolidada entre Central Leilões e Tulipa Agropecuária.